Olá, gente! Estamos aqui com Jonas Maria, Jonas Mary. Amor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a este canal. Eu não sou o Inéria, esse é o meu canal. Apesar de ser o fim, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. A gente decidiu gravar esse vídeo, porque faz tempo que o Jonas não aparece aqui, né, amor? Isso, tem um tempo aí. Tem. Então a gente vai responder perguntas que a gente deixou, pediu pra vocês deixarem uma foto no Instagram. Teve muita pergunta, tipo 500 perguntas. Mais de 500. Não vai estar rolando como vocês imaginam. Uma da gente separou, tipo, umas 30 mais. E a gente vai responder rápido. Tem que ser bate-voz. Não pode contar a história, mas eu vou contar a história. Ah, não tem condição. Não. Então vamos lá. Primeira pergunta que a gente recebeu. Qual a mudança mais gritante na relação depois que começaram a morar juntos? Pra mim, o fato da gente falar com voz de bebê. Eu nunca imaginei que eu seria essa pessoa. Viramos essa pessoa, pessoal. Nunca imaginei que eu seria esse casal que... Fala com voz de bebê. Fala com voz de bebê, tem apelido... É, agora... Mas além disso, né? Para além disso, porque eu acho que vocês querem saber. Além da voz de bebê. Não fale. Né, bebê? Eu vou cortar essa parte. Para além disso, que eu acho que o povo quer saber... É... Eu acho que... Trouxe mais maturidade pro relacionamento, né? A gente tá muito mais centrado, muito mais... Menos desesperados. Ah, é. Porque esse destino... É... Porque tá dado ali, né? Dado não tá, mano. Não. Todos os dias aqui, ó... A conquistar. É, não tá dado. Mas tá ali todo dia, né? Nossa! Eles querem encontrar o outro todo dia, é ela. É, aí a coisa facilita, né? Fisicamente, pelo menos. A existência fica mais simples. É... Mas vem muito mais maturidade. Até porque a gente tem outras coisas pra preocupar, né? É... E o relacionamento agora é só... É uma... Uma base, um espaço de felicidade e segurança. Não mais uma preocupação gigante como era antes. É... Antes o foco era o relacionamento. Agora não mais. Qual que é a vida? É a vida. E o relacionamento vive essa vida junto. Qual a coisa que fazem que mais irrita o outro? A Nátaly, ela tem um superpoder que quando ela tá fazendo uma coisa, você não tem mais contato com ela. Ela entra em outro universo paralelo. Às vezes ela tá no celular, você pode falar o que quiser. O prédio pode tá caindo. Ela tá no celular. Assim, você não tem contato com ela. Você não consegue. Ah... Não, eu vou falar outra coisa. Ah não, não é isso que eu... Não, eu tenho outra coisa. Qual que é a pergunta? O que mais irrita no outro? O que mais irrita? Eu sou como um gato arisco, um leão na savana. Quando eu estou comendo e me alimentando, eu estou comendo e me alimentando. E aí ele fica assim, ó. Ele vê que eu tô comendo e ele fica assim, ó. Me abraçando. Eu falei, eu tô me alimentando. Eu não quero amor. Não tem tempo pra dar beijinha, gente. Não tem. Quando eu tô comendo, eu não quero ninguém me tocar. Se não, eu vou atacar. Sai de barra da mão, né? É o medo de ter de amor. Não, não quando eu tô comendo. Eu não gosto. E aí eu falo pra ele, eu falo, quando eu tô comendo, você não põe a mão em mim. Só pra me passar mais comida. E ele faz o quê? Ele me vê comendo, ele vem me agarrar. Aí eu fico... Mas ela é linda comendo, você não tem ideia. Não, é outro momento da minha vida, que é separado do amor. É o momento em que eu estou sozinha, comendo. E eu preciso de concentração e paz. Então tá. Não que eu não coma com os outros na mesa, mas é diferente. Qual o programa de casal favorito de vocês? Comer. Comer. Assim, o que a gente mais ama fazer é quando tem festival vegano com comida. Aí... Vocês acham que existe uma passabilidade de casal hétero pra vocês hoje em dia? Se sim, como isso mudou o relacionamento de vocês? Mudou muito. Mudou tudo. Mudou tudo. Basicamente. Gozamos do privilégio hétero mesmo. Eu nem tanto. Eu sou mais preservada, no geral. Eu não gosto. O que que acontecia antigamente, né? Quem é LGBT sabe. Você não pode sair na rua de mão dada. Você não pode dar beijinho. Você não pode fazer nada na rua, né? Porque você pode correr o risco de ser agredido. Poder ser pode. É. Mas... Não é uma garantia, né? Então, hoje em dia... Por exemplo, ainda mais em época de eleição, eu sinto que, tipo assim, quando a gente entrava em algum carro, algum táxi, sabe? Você vê esse cara, eu sei em quem ele vota. Eu ficava de boa, mas quando a gente já entra com o nosso amigo Júlio, que é claramente tem uma passabilidade gay... Ele é gay mesmo. Ele é gay, gay, gay. Sozinho ou com um homem do lado. A gente tem não só, tipo... A gente tem uma passabilidade hétero porque a gente performa muito masculinidade e feminilidade. Então, tipo, eu faço maquiagem, me arrumo, o Jonas é tipo... Felizmente. Tá performando a masculinidade aí na raiz. Não é isso, né? Não é bruxo. Mas a gente tem uma... Não é só um casal, né? Mas a gente tem essa ideia. Você sozinha não seria lido como lésbica e eu não seria lido como gay. Nem trans, no caso, também. Exato. Então, isso pra gente é uma segurança do caralho. Porque a gente entra em espaços que, quando eu entraria anteriormente, com o João antes da hormonização, a gente ia ficar assim, ó... Melhor a gente não dar mão. É uma tensão sempre. Eu tinha muito medo de andar sozinha, né? Mas aí, isso por conta das minhas questões, né? Por ser mulher, por parecer muito frágil fisicamente, por ser pequena. E a gente mora na região central de São Paulo, que é um pouco perigosa quando as luzes apagam. Pra mulheres. E eu não tenho medo de sair com você à noite. E é isso. Tipo, você é uma pessoa trans. Você corre muitos riscos. Mas por conta da passabilidade, da passabilidade de, tipo, meu namorado macho está me buscando no metrô, a gente vem de noite que fica de boa. E sem contar que é aquela coisa, né? Embora eu tenha essa passabilidade, é uma lógica que demora você processar, né? Porque antes eu era uma sapatão. Então eu tinha muito medo de andar na rua sozinho. E... Ainda mais aqui em São Paulo, então. Porque no interior a gente meio que conhece todo mundo, né? Você evita os lugares que a gente conhece. Mas então é um processo que às vezes nem sempre funciona. Porque embora eu tenha essa passabilidade, às vezes eu travo. Porque eu fui tantos anos socializado, né? Que dá uma travada. Mas eu sempre lembro, né? Que não. Que o povo não tá me lendo como uma mulher lésbica. Mas isso demorou. Mesmo com a hormonização, demorou muito tempo pra você ser lido. Sim. Foi no começo do ano passado. Começo do ano passado. Dois anos até o povo me lê como homem, sem... E esse é o louco. Porque às vezes a gente tava super seguro lá. Ah, é? Tipo, bem performando. Aí de repente, moças, a gente... Tcharam! Tipo, meu Deus, como assim, moças? Mozeiro. Isso é muito... Isso variava. Se Jonas tava com o cabelo maior. É. Se ele tava de eco bag. Você lembra dessa época? Ah, é. Se ele tava de eco bag, era moças. Era moças. Então as linhas eram muito tênues. Hoje tá muito... Hoje tá bem mais certo. E tanto é... E isso assim, minha vida inteira foi assim, né? Antes, dependendo do relacionamento, como você falou, né? Eu já era lido como sabató. Sim. E hoje em dia, então, eu faço questão de gozar dos privilégios mesmo. A Natalie se irrita com isso. Porque às vezes eu tô na rua e quero dar beijinho. Porque agora eu posso dar beijinho. E ela não gosta. É, porque no geral eu sou uma pessoa reservada. Eu fui criada em lar cristão. Eu também sou. Mas eu quero... É, religiosa. Gozar do negócio. Mas eu tô bem. Eu posso fazer isso de boa, às vezes. Não o tempo inteiro. Às vezes eu sinto que o Jonas quer fazer só... Tipo, esse é o meu momento! Mas é porque eu sou assim mesmo. Ah, eu vou cortar essa parte. Eu vou cortar essa parte. Gostei. Você tá me botando como se eu fosse uma pessoa... Tudo bem, então corta. Tudo bem, vai. Mas a gente tá pensando em fazer um vídeo só sobre isso. Porque é um assunto que... Ele tem uma extensão muito maior, né? E eu recebo muita mensagem. De muitas meninas que começaram a namorar outras meninas. E aí, se harmonizaram. E aí, tipo, o que que é agora? O que que eu sou? O que que eu não sou? O que que esse relacionamento significa? Muitas relacionamentos que terminam por causa disso. Vai ser muita mensagem nesse sentido. Então, a gente vai fazer um vídeo. Só sobre isso. O próximo provavelmente vai ser sobre isso. Aguardem! Próxima pergunta. Qual o segredo para um relacionamento saudável? Gente, a gente tava muito relutante em fazer esse vídeo. Porque a gente falou, nossa, a galera vai falar. E aí, os processos e a vida e os segredos. E a gente não tem mais o que falar. Porque era isso mesmo, gente. Deu certo mesmo. Tá melhor mesmo. Tá muito mais fácil. Muito mais gostoso. Muito mais feliz. O conselho é... Seja feliz. Não, porque hoje em dia a gente tá muito... A gente tá vivendo um outro momento do relacionamento. Porque a gente tá aproveitando. A gente tá usufruindo. O que a gente construiu ao longo dos anos, né? A gente tá indo pra sete anos juntos. Acho que no começo do relacionamento teve muito diálogo. Muita confiança um no outro. E... Hoje em dia a gente já não tem tanto esse esforço. A gente não precisa depositar esse esforço pra construir essa relação. Eu acho que a gente... Não, a gente se esforça sim. Mas eu acho que hoje tá mais leve. É que acho que a gente já começou pela parte dura, difícil, complicada. Que talvez a gente não viveu... A gente tá tipo na primavera do nosso relacionamento. Depois de tanto tempo. Esses prazeres que casais têm. De sair junto. De se encontrar. De estar sempre perto. De... Ai, vamos numa consulta no dentista comigo? Vamos. Ai, passa aqui pra me buscar e a gente se encontrar na rua. Tipo, esses prazeres que são muito comuns iniciais. No relacionamento. A gente nunca teve. Porque a gente começou... É meio que inverteu, né? A situação. Exato. Ai, a gente viveu todas as crises. Todos os diálogos. E todas as adequações. Do relacionamento e das pessoas que estão no relacionamento no começo. E agora a gente tá vivendo esse momento de magia. E diversão. E alegria. E prazer de estar junto. É. Mas aí eu acho que tem muito disso. É o que a gente sempre fala mesmo, né gente? De... Do diálogo. De... É. É. Tá. Agora umas perguntas mais divertidas. É... Como morando esse tempo todo juntos, você ainda não ensinou o Jonas, o andador, a andar de ônibus? Eu recebi várias curtidas aqui, tá? Olha, pra quem não acompanha o Jonas no Instagram dele, ele produz um conteúdo excelente nos stories. Eu preciso aprender com ele. É como ser ativo e consistente nas redes sociais. Produz conteúdo do PGTV, por stories. Tem assim séries de vídeos e uma delas é ele andando de ônibus. E aí ele tá mostrando as aventuras na cidade grande andando de ônibus. E aí as emoções que quem andou de ônibus na vida inteira em São Paulo já conhece, já manda. Só que ele é uma pessoa que nunca veio do interior, não dava nada. É, isso é importante pontuar, gente. Eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidade de 20 mil habitantes. Andar de ônibus no interior de Minas Gerais é outro rolê. Lá, falamos juntos, deve ser amor de verdade. A Nátaly, ela já tinha promovido isso, mas não era o meu momento. Meu momento é agora. E eu já tinha falado tudo. Então tudo que ele tá ensinando e compartilhando, eu já tinha dado a letra. Mas tudo bem, Taurino, eu sei que é teimoso, que gosta de quebrar a cara sozinho, de aprender no seu próprio tempo, porque eu sou assim. Então, eu respeito o seu processo. Ah, tá bem. Obrigada, amor. Mas toda vez que você fala, eu falei tudo isso pra você. Inclusive, já vou juntar essa pergunta. Qual a melhor e a pior parte de ser um casal Taurino? A melhor parte é comer. A melhor parte é comer. Querem comer, não, querem comer também, então não tem problema. A pior, eu não sei. A gente não é aquele rolê de tipo, o sábio, como é que é, o idiota, não sei o que, o sábio aprende olhando o erro do outro. A gente não aprende olhando o erro do outro, a gente aprende errando. Então, por mais que eu apareci e fale, olha, já não vai dar certo. Ele, ah, não. Aí ele paga pra ver e aí ele vê se deu certo ou não. E eu acho que eu é a mesma coisa. Então, a gente é muito, a gente gosta de dar conselho, né? Mas a gente é muito ruim aceitando, às vezes, conselho. Acho que é isso. Pode ser, pode ser. Vocês têm gosto musical parecido? Nada a ver. Nada a ver de chegar, tipo, dele aumentar o som e eu falar, desliga essa merda que eu quero entender. Eu coloco umas musiquinhas minhas lá, nada reclama. Não gosto. O bom é que agora a Júlia mora com a gente, né? A melhor amiga. E o nosso gosto musical é parecido, então a gente sempre tá dois contra um. É, dois contra um. Mas o que seria o gosto, o nosso gosto musical? Nenhum. Não, você tem um, eu tenho outro. E a gente sabe que não é a mesma coisa. Quem molha mais o banheiro depois do banho? Qual é a casa de vocês em Hogwarts? Sonserina! Meu coração é grifinória, mas eu sei que, na verdade, eu seria criminal. Mas nunca seria sonserina. Quem educa mais e quem mima mais? Robson Felipe. Eu, infelizmente, sou o pulso firme daquela casa. E por isso, só que mais recebo mordida, apanho. Robson é um amor comigo. Eu, e é assim, o Robson tá me mordendo, arrancando meu couro. Aí eu boto a mão do Jonas, ele lambe. Aí ele vem morder a minha. Aí eu boto o braço do Jonas, ele lambe e vem morder o meu. Mas ele gosta de mim. Mas como eu sou a chata também, a que bota limites... Então, Robson... Achei interessante isso aqui, interativo. Esses dias, vi a primeira foto do seu Instagram com o Jonas e a legenda. Percebi uma ligeira e diferente personalidade e pensamentos. Compare a primeira e última foto. Então, gente, a gente verdadeiramente foi, mas pode ser a primeira foto no seu, né? A gente não sabe. É, a primeira foto no perfil da Nathalie é essa que tá aparecendo. É de maio de 2013. E a legenda é, o que eu faço com essa criatura? Ai, meu Deus. Olha, acho que a personalidade, assim, obviamente, é de 2013. A gente mudou faz um tempo. Ah, não. Eu até pensou. A legenda, acho que não diz muita coisa, não. Mas a gente sabe que a gente mudou muito. Talvez não dizer muita coisa é mudança. Porque hoje a gente diz muito. Só que agora, acho que a gente tá dizendo pouco. Como vocês podem ver, Jonas não aparece nos meus stories. É isso, a gente perdeu o desespero. É. Tipo, a gente precisa documentar nosso relacionamento, porque a gente se vê todo dia. Tinha disso, né? Faz tempo que a gente não tem uma foto boa. A gente se dedicava muito pra tirar foto antes. Planos de casal para o futuro. Temos um plano, a gente tava em busca de um plano. Porque a gente tava muito tempo sem plano. Porque o nosso plano sempre foi morar junto. É. Aí, moramos, ficamos sem rumo na vida. E Jonas, a gente não é por a pegada, tipo, casamento, propriedade. Então, tipo, não é uma coisa. Mas agora a gente tem um sonho que a gente não pode falar. Vai deixar no mistério assim mesmo? É, é isso mesmo. Um dia vai saber o que vai se realizar. Vai. Qual é a profissão de Jonas? Ele trabalha em sua área? Essa pergunta é muito likeada. Eu fui promovido, pessoal. Eu comecei minha carreira como marido de blogueira. Ou seja, ele só tirava fotos mesmo do Ninho, me ajudava assim. Depois ganhei. Foi pra secretário. Foi secretário. Tipo, o Jonas me ajudava com todas as coisas burocráticas, porque ele é muito organizado e eu não sou nada organizado. E agora... Fui promovido mais uma vez. Fui promovido mais uma vez. E ele está me ajudando com os contatos comerciais. Ele é tipo o meu assessor. E ele é basicamente, agora eu estou chamando que ele é o Paulo Cuenca da minha Dani Noce. E a gente está trabalhando junto. Só que ao mesmo tempo ele também produz conteúdo. E é isso. Casal do futuro, né? Mas assim, no futuro, o que eu... Minha profissão, eu pretendo dar aula. Só que eu quero dar aula de gênero e transexualidade. Então não está muito simples o atual governo. Enquanto isso, como eu preciso de uma mão de obra aí, qualificada e confiável, está sendo perfeito. E tem dado muito certo a gente trabalhando junto, surpreendentemente. Porque eu achei que não daria certo. Porque a gente escuta muito a experiência dos outros. Negativo. Gente, uma certeza que eu tenho nesses últimos meses é a experiência do outro, ela é rica. Mas você pode ignorar tudo isso que a gente está dizendo aqui e criar seus próprios caminhos, porque vai ser diferente. A gente... Todo mundo dizia, cuidado porque trabalhar junto pode ser o fim do relacionamento. Cuidado porque trabalhar junto pode dar muita merda. E só deu muito certo. Já tem o quê? Um... Vai dar um ano? Mais de um ano. Mais de um ano. Tem funcionado bem. Tem funcionado muito bem. É isso. O que vocês gostam de comer? Em casa ou restaurante? Vocês gostam de cozinhar juntos? O que cada um mais gosta de fazer na casa? Lavar louça? De paixão? Isso eu acho que é a maior cara do que são relacionamentos do futuro, né? Tipo, é isso aí. Duas pessoas que querem morar juntas, mas as regras são... É que não há regras e a gente cria as regras. É porque a gente não come a mesma comida. A gente tem gosto muito distinto. Eu não aguento tempero e comida. Não aguento alho, cebola. Cebola pra mim é comida com cebola. E é isso. É cebola com comida. E no começo isso dividiu muita gente. Eu fiquei muito triste. É tipo, mano... Logo agora que eu achei que eu ia chegar cansada do serviço e ia ter uma comidinha quentinha... Tem a dele, né? Sem tempero. Se eu quiser comer, eu vou ter que comer sem tempero. E eu peço a minha comida também. Então é outro esquema. A gente não come juntos, assim. E eu gosto muito de fritura, carboidrato, alegria, felicidade. Mas a gente tenta coincidir pelo menos, né? Eu faço a minha comida, ela faz a dela e a gente tenta comer juntos. É como se a gente fosse dois adolescentes morando em república, cada um com suas vasilhas na. E às vezes, obviamente, eu roubo um pouquinho do cebola, você rouba um pouquinho do meio, é tudo junto. Mas a gente faz, tipo, pera junto. Mas tem dado certo. E quanto a limpeza, né? Eu gosto de lavar louça. E eu gosto de organizar as coisas. Eu não faço muito, mas quando eu faço, eu gosto de tipo, isso não é aqui, isso é ali. Deixa eu botar assim. Cada um tem seu dom. Cada um tem seu dom desde casa. Eu vou organizar as vezes. Vamos bater. Querem ter filhos? Se sim, como vão criá-los no quesito identidade de gênero e no quesito veganismo? Eu acho que isso já vai em conta com a outra pergunta. O que vocês acham de adoção, se vão adotar? A gente quer adotar. A gente meio que desistiu, né? De fazer da gente, né? Não, nem tem... Gente, o mundo tá super populado aí. Não tem condição, vai. Muita criança. A gente até assistiu uma palestra recentemente falando que até 2050 não vai ter condição. Não vai ter comida. A gente sabe. Ah, esqueci quantos milhões, milhões de pessoas vai ter no mundo. Mas assim... E é isso. E é tipo, não é como se o desejo de ser mãe, ser pai, cuidar de alguma vida... Não importa se essa vida saiu de você ou não. Fora que a gente vai gastar uma grama pro caramba, tipo, com, sei lá, inseminação e... Ah, não. Não que eu seja contra crianças geradas, né? Eu também teria que parar com a testosterona pra ovular de novo. É a gente juntar tudo. Não, a gente pensa muito em adoção. Não só bebês, porque a gente sabe que isso é um problema. A gente pensa em adotar crianças mais velhas, jovens. Porque é importante. Mas a gente tem que ter uma estrutura. Por isso que a gente não pensa em fazer isso tão cedo, né? Depois de Robson, Felipe, eu queria ter filho cedo. Depois de Robson, eu quero só depois dos 50. Porque aí é justamente, não existe essa cobrança biológica. Não é, ai, como eu vou gerar esse filho tem até tanto tempo. É, isso interfere na... A gente pode ter uma estrutura do caramba. Conseguir levar pra casa um monte de adolescente, jovem. Dar todo amor, todo carinho. Transformar eles em seres livres. Em relação a isso. E é isso. Quanto ao veganismo, a gente já vai chegar no jugular. A gente, que é ditadura vegana. Obviamente, a gente tem que dar a esse indivíduo a possibilidade de escolher. É claro, pode escolher. Mas a gente vai falar... Conversados. A gente vai falar, olha, que a gente tem a realidade. O que significa e o que existe já. Pra causar menos danos pra você, pro meio ambiente, pros animais. Não que a gente vai odiar se a gente tiver um filho carnista. Mas vai ser triste assim como se a gente tiver um filho hétero, né? Meu Deus, meu Deus. Tô zoando, gente. Só que não. Em relação a identidade de gênero, acho que isso é... Ainda mais se for uma criança, você já crescer, né? A gente vai ter... Não tem como contar com ela. Mas se for uma criança pequena, a gente já concordou que a gente vai vestir todo mundo de animal. Silvestre. É. Mas fora... É, realmente é uma coisa que também não dá pra dizer muito, né? Acho que quando você tem o filho é que você sabe como é que o negócio funciona. Ai, a luz já ficou horrível. Não, vai lá. Eu reclamo muito mesmo, gente. O bom do Jonas, e a gente só dá certo, porque eu reclamo muito e ele aprendeu a ignorar. É. Ah, só vou dar moral pra tudo que você fala. A luz é bom, né? É. Exatamente, ó. Cara, a próxima pergunta. Como vocês lidam com os dias ruins do outro? Ignora, sai. Porque isso funciona comigo. Por exemplo, talvez tem gente que não é assim. Ah, não. Mas eu sei que quando eu fico afetada, eu fico afetada. E aí eu fico enchendo o saco, falando, querendo chamar os outros pra brigar comigo, querendo brigar com todo mundo. E aí o Jonas aprendeu isso e ele simplesmente fica de boa. Eu saio. E aí eu vejo, caramba, eu acho que eu tô sendo uma nada a ver, né? É bom, porque aí como eu não tenho ninguém pra vir comigo com a treta. Dá um tempo pra ela refletir sobre o comportamento. Ah, eu me sinto envergonhada. É. Com você, com você nos seus dias ruins. Não, olha. Eu entendi a ruim, filho. Você tem um pouco, às vezes. Você tá mais desestimulado e tal, mas não é coisa assim de raiva. Eu sou uma pessoa, às vezes, que sou movida pela raiva. E eu achei chocante isso, porque as pessoas falam, ah, você é tão calma, você é tão não sei o quê, gente. É uma parte da gente muito controlada. No geral, no Martinhares, então, eu vivo o amor, a alegria com intensidade e a raiva também. Qual o lugar turístico aqui no Brasil que vocês gostariam de conhecer? Vamos falar junto pra ver se é o mesmo. Ai, calma, não pensei nada. Ela que colinha, gente, esqueceu. Vai. Peraí, é plano de muito tempo? Não é, mano. É o que a gente pensa aqui no Brasil. Tá bom. Um, dois, três e... Bonito. Bonito. É isso mesmo. É só porque é turístico, mas a gente gosta de, tipo assim, canyons. É, caverna. Trilhas, cavernas. A gente foi pro Petar, que é um parque aqui em São Paulo, que foi incrível. Muita caverna pra entrar, umas coisas doidas. A água batia aqui, ó, numa lata. A gente gosta de aventuras. Quando vocês se conheceram, o Jonas já tinha hábitos parecidos com os seus, tipo alimentação, consumo, ou ele foi se adaptando aos novos hábitos com você? Eu acho que isso acontece sempre, gente. As pessoas falam, Jonas, como é que a galera se influenciou a ser vegana? E no caso, gente, o Jonas é vegano há cinco anos, então, né, respeita a minha história. E no Bracês. É isso, não tem como você ignorar, né, a pessoa tá lá vivendo aquilo, tendo informação e a gente troca como casal, eu falo, nossa, isso aqui faz sentido. Então, nesse caso específico, foi isso. Um outro caso, por exemplo, foi brechó. O Jonas nunca se importou muito com o processo produtivo das roupas que ele comprava. Ah, é, nunca pensei nisso. Nunca pensou. E aí, é isso, no convívio você fala, olha isso. É, faz sentido. Entendeu? E aí, acho que na vida, a pessoa enxergando a sua realidade e tal. Mas isso, obviamente, a gente tá falando de um ponto de vista político, né, de um ponto de vista que é geral, que não interfere só na nossa vida. Mas uma coisa que eu fico muito feliz em relação a mim e ao Jonas é que a gente, mesmo aos trancos e barrancos, ou realmente botando energia pra fazer isso, a gente conseguiu salvar muito a nossa individualidade enquanto pessoas dentro do relacionamento. Tipo, nós somos diferentes, a gente escuta música diferente, a gente come comidas diferentes, a gente veste de forma completamente diferente, a gente gosta de sair em lugares completamente diferentes. O relacionamento precisa ser uma simbiose de duas pessoas que, de repente, só vivem o relacionamento, sabe? É isso, existem pontos de contato, mas a gente sempre soube que a gente era diferente em muita coisa. Sempre soube, eu acho que isso também é importante, né? Não querer mudar o outro. A gente já falou sobre isso, né? Bem bonitamente. É isso, sobre os relacionamentos não românticos também, né? A gente tem muito conteúdo bom sobre relacionamento nesse canal. É, escrever um livro, né, gente? É isso. É isso, muito obrigado por assistir, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Sigam o Jonas no Instagram, porque ele tá produzindo muito conteúdo foda, orgulho, lindo. Tão lindos, gente. Tanta informação, sigam ele. Tchau. 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 Tchau.